Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou seu caçador e hoje estou aqui que está tendo mais uma live de teatro de fantochas aqui. Sei que vocês estão aqui para assistir o teatro de fantochas da Chapeuzinho Vermelho, que na primeira live foi de três porquinhos e agora vai ser a Chapeuzinho Vermelho. Espero que gostem da história. Chapeuzinho! O que foi, mãe? Leva essa cesta para sua avó. Está bem, eu vou fazer. Meu Deus, um lobo! Oi, menina. Pra onde é que você vai? Está vendo essa cesta aqui? Sim, eu estou vendo. Eu tenho que levar para a casa da vovó. Vai para quê? Por que você não pega umas flores para ela? Eu vou lá ver. Está bem, tá? É agora que enganei. Quem é? É a Chapeuzinho, vovózinha. Pode entrar. Ai, você não é a Chapeuzinho. Você é o lobo. Não vou fazer nada com você. O que você vai fazer? Vou te colocar dentro do armário. Vamos para dentro. Pronto. Pronto. Eu não demorei a vovó. Vamos ver agora. Filhota, pintoruxa. Pode entrar. Estou indo entrar. Nossa, vovó. Que olhos grandes você tem? É para te enxergar melhor, minha neta. Vovó, que boca grande você tem? Essa boca grande é para te comer. Sai daqui, seu lobo. Socorro. Cadê a menina? Grito. Aí está você, seu lobo. Me fale o que você fez com a Chapeuzinho. Eu não fiz nada. Aí você vai ver. Volta aqui, seu lobo. Ai, socorro. Socorro. Pronto, eu tenho que salvar a vovó e a Chapeuzinho. Vou tirar vocês da barriga. Estão elas. Pronto. Consistirei vocês da barriga daquele lobo. Muito obrigado, seu caçador. Você nos salvou. É. Tchau, amigos. Tchau. Tchau, gente. Tchau.